Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo e essa é a mensagem para você que quer ser santo. Então vem comigo que eu vou te ensinar três princípios básicos para alcançar a santidade. Ser santo não é algo de outro mundo, é muito simples. Basta você estar sempre alegre, cumprir bem os seus deveres e ter piedade. Quando falamos de estar sempre alegre, é bom lembrarmos que não é apenas quando você escuta suas músicas, você faz suas brincadeiras ou quando você está nas festas. Mas é uma alegria que consiste em você ter uma amizade com Deus, estar a serviço do próximo. Sobre a piedade é você manter esse diálogo com Deus, ter as suas orações pessoais, ter práticas de caridade com o próximo e principalmente com aqueles que mais necessitam. E por último, cumprir bem os seus deveres, que consiste em você fazer suas obrigações, tanto no trabalho, na escola ou na faculdade. Ajudar a família em casa, quando pede para você arrumar a cama, lavar uma louça. Isso seria cumprir bem os deveres e ajudar o próximo também. Meus queridos, isso que eu falei é uma proposta muito simples, porém é bastante eficaz. Então façam essa experiência do amor de Deus na vida de vocês, que vocês serão sal na terra e luz no mundo. Tenham um ótimo fim de semana, fiquem com Deus e até já!